E aí pessoal, completando aquela nossa filmagem aí, ó Arrastando fila na madrugada, pessoal, dá uma olhadinha aí 16 do 7 ao KM 2 e 36 da madrugada, pessoal Vida de granileiro não é fácil O capacete tá aqui E nós estamos aqui, é 2 e 36 da madrugada Arrastando fila O parado aqui, tá desligado, né Chegou minha vez É, chegou minha vez agora Só que o pessoal deu um pequeno intervalo aí Para o lanche aí, uma receição da madrugada deles aí E nós vamos ficando aqui aguardando Estamos aqui na fila da descarga do caroço de algodão Pra quem não conhece aí, é assim que é feito Aqui é um... É o tombador Do lado ali tem uma escada Eu só posso mostrar aqui, não posso mostrar nome de onde eu estou, né Que não fui autorizado a mostrar nada aqui E ali tem outra escada lateral, pessoal Então assim funciona Essa escada lateral, eles sobem com o jato de ar Vai soprando e vai caindo o caroço de algodão Olha, desculpa aí Então nós vamos encerrando aqui de novo essa filmagem Aguardando o pessoal me avisar aqui que quando for 3 horas e 30 minutos Eles retornam aí para a gente fazer o descarrego Enquanto isso A cama está aqui, ó Traveceiro, cobertor Nós vamos desligando a chave do bruto aqui Vamos apagando a luzinha E mais tarde a gente está de volta aí, pessoal O pessoal está indo lanchar ali, olha lá O operário está lá Só mais tarde Descarga de algodão é assim E vida de motorista não tem horário, pessoal Não tem sábado, não tem domingo É difícil, hein Mas a gente tem que ter vocação Eu estou aqui sentado hoje porque eu tenho vocação E gosto do que eu faço Mas gosto também da minha família, hein Vocês também têm certeza que gostam das suas E espero a minha oportunidade aí de encerrar o trabalho hoje aqui E depois de 30 dias Saí de viagem dia 15 do mês passado De julho Depois de 30 dias aí, retornar a casa aí Para os puxões de orelha A memorizada lá Levar também os puxões de orelha lá da madame lá, né Isso aí Vida de motorista Você que está entrando na carreira agora É assim que funciona, pessoal Não tem horário, não tem dia, não tem nada Se não tiver vocação, pessoal Já procura outro destino Obrigado Estamos esperando vocês aí, hein Tchau, tchau Uma história de eu filmar Tchau